Espero que com você esteja tudo bem. Aqui está ótimo, graças a Deus. Aqui é o Leo Santos e esse é o nosso projeto O Despertar. Com o nosso momento de domingo, que nós publicamos vídeos com alguns comentários sobre textos, frases. Hoje, saindo do trabalho, fiquei pensando o que falar para você. Ainda não tinha sido tocado com nenhum conteúdo para gravar esse vídeo que estou fazendo. Daí pensei, o porquê não compartilhar uma prece que ando com ela no bolso? Senhor, seja a luz a guiar o meu dia. Guie os meus passos, meus pensamentos, minhas palavras e o meu falar para que eu seja, sim, um espelho da sua vontade. Gabriel Eu sempre faço essa prece nas manhãs. É eu acordar aflito, preocupado. Eu gosto de ler para emanar bons pensamentos. E, para mim, ela resume bastante, pelo menos do necessário. Acredito que a gente precisa entrar mais em contato com Deus. Acredito que a gente precisa estar mais próximo a Ele. Muitas vezes, as coisas não acontecem, não porque a gente não merece, mas pela nossa afinidade. Talvez a nossa proximidade com o Pai não esteja, sim, das melhores. Eu tenho aprendido a chegar a Ele através de Jesus. Jesus me traz uma imagem mais abingável, uma aparência mais próxima. E, falando com Ele, eu consigo me sentir mais... Eu consigo sentir que é, sim, possível falar com Deus. Jesus já esteve aqui na Terra. Jesus, para mim, é mais palpável. Sim, cada pessoa tem a sua receita. Cada pessoa tem a sua forma de chegar até Deus. Cada pessoa tem o seu momento, a sua maneira, enfim. O que às vezes me desperta, pode não despertar você. O que às vezes me toca, talvez não toque você. Talvez aquilo que você esteja tentando fazer, é a receita do seu amigo, da sua mãe, do seu parente, enfim. Que tal você desbravar esse mundo? E por que não, outras religiões? Vai conhecer. Isso não vai te matar. Isso vai te mostrar que Deus está em todos os lugares. Agora, como vamos fazer para atingi-lo? Isso depende de nós. Muito conteúdo existe. Muito sobre Deus, muito sobre Jesus, muito sobre o bem. Está espalhado, só procurando, só esperando que nós procuremos. Desculpa o vídeo mais bagunçadinho do que os outros dias. Só que o meu coração quis muito falar com você nesse momento. E os meus equipamentos não estão aqui. Que Deus te abençoe e que você sinta a presença dEle. E tenha força para ir atrás, para ir buscar, para ir em busca de algo que te leve até Ele. Para ir em busca daquele calor no coração que todos nós esperamos. Muitos querem ver para crer. E eu te digo que a gente precisa correr atrás. Talvez se a gente ficar sempre esperando, as coisas não vão chegar. Pense nisso. Corre atrás. Faz por onde você receber essa prova que você tanto quer. Pode ser que ela já esteja te rodeando. E você só não esteja querendo perceber. Um abraço, um sorriso, um acolhimento, um amparo. São várias formas de Jesus se mostrar presente. E dizer, filho, eu estou com você. Obrigado pela companhia. Que Deus te abençoe. Eu sou o Léo Santos. E esse é o nosso momento de domingo. Que está aqui só por você. Que está aqui só para proporcionar mais algum despertar. E te ajudar a chegar mais próximo de Cristo. Que Deus te abençoe. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.